Oi galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou levar vocês pra passar o dia comigo. Hoje é uma segunda-feira, então tem bastante coisa pra mim fazer. Tenho que lavar o banheiro, limpar a casa. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo meu piso. Então bora lá! E se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, comenta, compartilha, deixa aí suas dúvidas no comentário que eu sempre vou estar respondendo vocês, hein? E eu trabalho home office, gente, então agora eu vou começar a trabalhar, já são oito e oito. Então eu vou aqui abrir uma luzinha, não gosto de pegar muita luz de manhã, abrir a janela, entrar o mar e bora trabalhar, né? E o meu local de trabalho é aqui no quartinho mesmo. Então partiu! Agora eu estou na minha pausa lanche, então eu aproveito pra organizar algumas coisas, né? Porque eu tenho 20 minutos de pausa, então daí eu já vou organizando as coisas aqui em casa. Começando por essas roupas aqui do varal, que eu preciso guardar. Começando por essa roupa aqui do varal, que eu preciso guardar. Prontinho, gente! Olha só como que ficou a cama arrumada. E agora, gente, vou usar o restinho do tempo que me sobrou pra lavar a louça, que eu tenho mais 10 minutinhos ainda. Então eu vou aproveitar pra lavar essa louça aqui, porque como eu quero lavar o banheiro, eu vou usar a minha hora de almoço pra lavar o banheiro. Então, eu tenho que deixá-lo só limpo pra não perder o banheiro. E, gente, agora é a minha primeira vez lavando a airfryer, então eu vou trazer aqui mais perto pra vocês verem. Então, bora lá, né? Vou lavar esse tapetinho aqui primeiro. Esse tapetinho aqui eu gostei bastante. E olha, gente, o que eu gostei bastante dessa airfryer é que aqui ela não é igual a da outra que eu tinha, que tinha um monte de risquinho aqui, sabe? Essa daqui não tem. Então é muito bom, porque daí já facilita na hora de limpar, né? Que você não precisa ficar esfregando um por um o negocinho. Isso daí eu já gostei, então só precisa mais tomar cuidado aqui, né? Gente, já terminei a louça, achei a airfryer super facinho de limpar, nossa, amei. Por enquanto tô amando, né? E agora eu vou voltar a trabalhar e daí depois, na hora do almoço, eu termino de secar aí a louça. Por enquanto ela vai secando sozinha. Já vou aproveitar pra tomar meu chá também, que eu deixei aqui, ó, esfriando. Chá de cavalinha, gente, ele é ótimo pra desinchar. Chá de cavalinha com canela. E agora bora trabalhar mais um pouco, né? Enquanto eu vou trabalhando, eu vou ligar aqui o aspirador robô pra ir tirando o pó da casa, né? Que daí depois fica mais fácil pra mim lavar. Bora. Então eu deixo ele aí passando bem de boa. Gente, o robô já aspirou aqui a casa, ó, já dá uma diferença, né? Eu acho ele muito útil, vocês não tem noção, a sujeira que fica daí. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, olha. Olha lá, ó, a sujeira que fica. Gente, tudo isso daqui, ó. Tá vendo aqui essa parte, ó? Aqui essa parte é tudo poeira, que ele junta. Daí ele já volta sozinho pro carregador. Então daí eu deixei ele carregando aqui, ó. Daí a gente sempre passa ele todo dia. Então já dá aquela tapeada na limpeza da casa, né? Então agora eu tô na minha hora de almoço. Eu vou limpar aqui a mesa, terminar de organizar a cozinha, que falta pouco. E também vou lavar o banheiro, que hoje é segunda-feira. Então eu lavo o banheiro uma vez por semana, gente. Então toda segunda-feira eu lavo o banheiro. Então eu vou lavar aqui antes. O que der pra mim fazer, né? Porque eu tenho uma hora de almoço só. Daí a hora que eu voltar da academia eu lavo lá pra dentro do box. E depois também eu vou lavar o piso, né? Se eu tenho que gravar um conteúdo, eu quero mudar esse tapete aqui, né? Pra gravar um conteúdo lá pro Instagram. Então daí eu tenho que limpar o piso, deixar bem bonito, né? Pra gente gravar. Então bora lá. Vou trocar também essas almofadas, que eu já cansei dessa cor. Se bem que combina com o tapete, né? Isso que eu gosto. Mas eu vou trocar também. E, gente, agora eu vou aproveitar pra escorrer ali, ó, a água da máquina. Vou escorrer a água da máquina que fica ali dentro, sabe? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Aqui essa parte, ó. E eu boto aqui essa... Sempre bom botar um pano aqui embaixo, porque sempre vaza água a mais. Vou botar o pano aqui. Tira essa parte aqui, sem quebrar. E puxa a mangueirinha, ó. Olha aqui, puxa a mangueirinha. Vai sair água. Vai sair água sujinha. E olha só como é que ficou a minha bancada que eu acabei de limpar. Que linda. Então, eu já tirei a água da máquina aqui. Fiz uma baguncinha aqui, tá tudo sujo. Passei a água aqui. Vazou. E eu coloquei... Passei uma... Esse limpo é coisa aqui, ó. Limpeza pesada. Com cloro de etrogênio e eucalipto. Na máquina, em volta da borracha, ali por dentro e aqui, pra sair mofo que fica, às vezes, que cria ali, né? E agora eu tô centrifugando ela. Enxaguando e centrifugando. E depois eu solto a mangueira aqui de volta. Pra ela ficar bem limpinha. Bora começar tirando as toalhas aqui. Aqui. E tirar também as enfeitezinhas, né? Do banheiro. Eu sempre começo limpando a parte aqui do... Essa parte preta aqui, porque eu só passo um paninho e o espelho também. Pra não ficar lavando, esfregando. Porque não suja, né, gente? O que mais suja é o box que tá pôndo. Vocês já podem ver. Então, eu vou usar esse daqui, ó. Limpeza pesada, que eu gosto bastante. Que não deixa mancha no piso. Ó, daí eu coloco aqui meia tampinha. Não precisa ser muito. E misturo com água, porque tu não precisa passar... Ele puro, não. Tá aqui, ó. Pega o pano. E só vai esfregando aqui pra tirar o pó. Secai, eu seco com o papel toalha. Porque daí não tem perigo de deixar fervo nos lugares. Olhem só como essa parte aqui já ficou bem limpa, sem nenhuma mancha. Aqui embaixo eu não sequei, porque a gente vai molhar de novo, porque eu vou lavar aqui a pia, né? Então, agora, bora lavar essa pia. Gente, pra limpar a pia esculpida, eu uso luva. Porque senão a minha mão fica muito ressecada. Então, eu tenho que usar luva. Você vê que essa luva já tá tudo furada. Tem que trocar ela. Tá muito enfiado. Tá passando lá. Então, ó, eu começo limpando aqui antes a pia. Faço aqui boa aqui, por cima. E daí eu pego e tiro daqui, ó. Fico com muito cuidado pra não quebrar, né? Pelo amor de Deus. E eu passo a esponja aqui também, ó, nessa sujeira. Siga assim, como eu tô limpando a cada uma semana essa pia, não tá nem sujando, na verdade. Antes eu limpava cada 15 dias, ela ficava nojenta. Olha só como é que tá por dentro ali, ó. Não tá tão suja, né? Então, aqui, ó. Eu passo o cloro. E esfrego com a esponjinha. Eu pego essa escovinha de dente aqui, ó. E esfrego todos os cantinhos possíveis. Pra sair todo o sujeiro. E aí... E aí... E aí... E aí... Se inscreva no canal. Prontinho, gente. Olha só como que ficou. Bem limpinho. E agora bora limpar o vaso, né? Limpar o vaso e eu por fora do box. Gente, eu uso esse rodo aqui, ó, porque eu jogo água, então eu vou puxando aqui e jogando pra lá, porque aqui não tem ralo, né? Então é assim que eu faço. E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, galera. Já lavei aqui o vaso, o piso, nessa parte do box. Agora só falta aqui a parte de dentro. Que maravilha. Agora eu vou só lavar os enfeitezinhos pra colocar tudo em volta. Agora eu vou colocar essa pastilha aqui, ó. Dentro da pia. E aqui no vaso também coloco. Gente, deixa eu secar aqui essa tampa. Eu seco essa parte aqui, ó. E agora sim, gente. Banheiro limpinho. Cheirosinho, hein? Pronto pra mais uma semana. E, gente. E, gente, terminei aqui de limpar o banheiro, ó. Limpei aqui por dentro também. Ficou tudo limpinho. Chão. Deixa eu acender aqui, ó, pra vocês verem lá. O nicho. Daí aqui também, tudo limpinho. Eu... Agora com a outra luz, gente. Essa luz tá queimando. Desconsidere. Deixa eu apagar ela aqui. Aí. Mas olha só que lindo esse banheiro. Eu amo. Chegando aqui, né? Gente, futuramente eu quero trocar essa bancada aqui. Porque o marceneiro não fez bem feito. Não gostei. Ele fez torto aqui o balcão, ó. Acho que quase ninguém sabe disso. Vocês são o primeiro que eu tô falando. Colocou esse puxador aqui que já tá apodrecido, ó. Não gostei. Sério. Eu achei que ficou torto, olha. E também, outra coisa, que aqui... O armário, ele tinha que ter ficado pra dentro da pia, né? Esculpida. Tinha que ficar mais pra dentro, pra quando cair água aqui, não escorrer aqui, né? E isso daí também o marceneiro não fez. E eu fiquei de cara. E lá também a gente vai ter que passar silicone de novo no box do banheiro. Porque tá vazando água. Por isso que eu deixei aquele pano lá. Porque daí quando a gente toma banho, fica vazando água pra cá. Então tem que recolocar o silicone aqui. Eu e o Felipe já vamos comprar e pôr. E também que eu quero mudar esse box aqui, ó, até o teto. Que eu acho que fica mais bonito, né? Vai ficar bem mais bonito. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje foi esse. Daí eu vou limpar o piso aqui também. Vou gravar um vídeo que eu sei que vocês têm dúvidas de como que eu faço a limpeza do piso aqui do apartamento. Então eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já curta, comenta, compartilha. Eu já tô aqui pronta, ó, pra ir pra academia. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.